De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na localidade conhecida como Jaguaraí, na BR-262 em Reduto, no domingo. O veículo transportava cerca de 35 mil litros de óleo de algodão de uma empresa capixaba. Quando a corporação chegou ao local, o produto estava sendo derramado pela rodovia. A estrada precisou ser fechada nos dois sentidos para o trabalho de eliminação do risco de derrapagem com espalhamento de serragem. O motorista, que não teve a idade divulgada, se queixava de fortes dores no ombro esquerdo. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento à UPA de Manhoaçu. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, foi acionada e efetuou o fechamento completo da rodovia. O órgão de fiscalização e a empresa capixaba se responsabilizaram pelo procedimento da defesa do meio ambiente e limpeza da rodovia. Após esses trabalhos, o trânsito foi totalmente liberado. Não foi divulgado o que causou o acidente.